Olá queridos amigos, neste capítulo vemos a poeira da destruição de Jerusalém baixando e as primeiras ações de seu novo governante Gedalias. Após a saída dos cativos para a Babilônia, os mais pobres que restaram em Jerusalém, juntamente com Jeremias e o novo governante apontado por Nabucodonosor, recomeçam a vida em Jerusalém. No capítulo anterior, é dito que Jeremias, depois de ser libertado por ordem de Nabucodonosor, habitou no palácio de Gedalias. Mas no primeiro verso do capítulo 40, Jeremias aparece sendo levado no meio dos cativos em Ramá, cerca de oito quilômetros de Jerusalém. Parece que após ser liberto, Jeremias se misturou com seu povo e, tendo sido confundido com os cativos, foi colocado no grupo que seria levado à Babilônia. Mas Nebuzaradã, chefe da guarda babilônica, o reconhece e o liberta novamente. Mais uma vez, vemos a proteção de Deus sobre seu profeta e os efeitos práticos de uma profecia que se cumpre na história. O próprio Nebuzaradã confirma que as palavras proféticas de Jeremias vinham de Deus Dessa forma, além da presença de Daniel na corte babilônica, os líderes babilônicos tiveram mais um testemunho do poder do Senhor através da palavra profética de Jeremias. A maneira como Nebuzaradã trata Jeremias é também digna de nota. É verdade que ele havia recebido ordens explícitas de Nabucodonosor para cuidar do profeta de Deus, mas os termos usados, em especial no verso 5, são interessantes. Nebuzaradã, percebendo que Jeremias estava indeciso entre ir para a Babilônia com o povo ou ficar em Jerusalém, dá um conselho a Jeremias para que fique e não se arrisque na longa viagem até a Babilônia. Além disso, o versículo termina dizendo Dê-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente. No restante do capítulo, o novo governo vai se estabelecendo, mas já se percebem os movimentos humanos e, por que não dizer, satânicos, para que o povo que restou em Jerusalém não tivesse paz. Uma conspiração já estava sendo planejada e em breve terminaria com o assassinato de Gedalias. O Salmo 23 traz esta frase Lendo a história de Jeremias, em especial nos momentos em que os juízos de Deus são executados sobre o seu povo infiel, podemos perceber a maneira carinhosa com que Deus cuida de seus filhos e como Ele pode, aos que permitem, fazer grandes coisas neles e através deles. Jeremias não só foi cuidado, mas testemunhou do amor e do poder de Deus em todo o tempo. Você já orou hoje para que Deus lhe dê forças para testemunhar em qualquer circunstância? Faça isso e você será um poderoso mensageiro, uma poderosa mensageira do Senhor onde você está. Amém.